Sim, mas vamos querer saber a sua história do começo agora, tá certo? Como é que você entrou nessa? Como é que você chegou nisso? De onde que você é? Vamos começar por aí. Então, eu sou de Belo Horizonte e eu comecei nessa com o Rangel, o Lucas Rangel, que é meu amigo, meu melhor amigo desde pequeno. E eu comecei a gravar com ele, assim, bem na brincadeira mesmo. Igual eu falei, eu tô nessa profissão já tem um tempo, mas a partir de 2018 que eu realmente tomei como algo que... Não, é uma profissão, vou começar. Mas até então eu mal tinha canal no YouTube, eu só gravava pra ele, pro canal dele, porque eu era muito insegura. Nossa, ele é maravilhoso, né? Hã? Ele é maravilhoso. Ele é fora da cuva. Sim. Aquela cabeça ali, que tamanho de cabeça ali não é à toa, amor. Ele é fora da cuva. Agora que tá com uma empresa, um prédio enorme. É, ele é recontente. Ele é realmente, não, aquele menino ali, ele é sem igual. Vocês se conheceram desde pequenos, foi isso? Desde mais, sim, sim. Na escola eu era mais velha que ele, mas a gente se conheceu na mesma escola, enfim. Sempre fomos muito amigos. Só que, a princípio, eu sempre gravei pro canal dele. Fazia tudo para ele. Porque... Participava do canal dele, eu lembro. Porque eu era muito insegura com a minha imagem, com a autocrítica que eu tinha muito grande. Sofri bullying desde novinha até o ensino médio. Então, com o Rangel, eu me sentia segura. Então, eu conseguia ter desenvoltura, eu fazia piada e tudo. Mas, quando era pro meu canal, pra mim, eu não conseguia. Eu era muito insegura. Eu tinha muito uma crítica muito grande, principalmente por tudo que eu já tinha passado. Então, hoje em dia, é uma coisa que eu sempre falo pros meus seguidores. E eu... Tanto que, assim, no meu story eu apareço hoje sem maquiagem, eu falo de corpo, eu falo de tudo. Mas a Dani, de anos atrás, jamais faria isso. Por isso que eu demorei tanto pra começar. Por conta dessa insegurança, desse medo. Mas, depois que eu comecei também, muita terapia. Gente, façam terapia, por favor. Eu fui acabando um pouco com essa crença minha de... Não, eu não consigo. As pessoas conseguem, eu faço com as pessoas, mas eu não consigo. E aí, foi assim. Mas, no início, era uma grande brincadeira mesmo. Depois que a gente vai crescendo, amadurecendo, que as coisas vão ficando mais... Ficaram mais sérias, assim. Pra você levar pro seu canal e tal, foi crescendo. Qual foi o primeiro vídeo do seu canal individual que você sentiu que estourou assim? Não. Na verdade, quando eu postei o primeiro vídeo no meu canal, eu bati 100 mil inscritos em uma semana. Que louco. Porque as pessoas estavam esperando muito pra isso. E eu tinha demorado muito pra fazer. Eu acho que o Ranjá já tinha mais de um milhão no YouTube dele quando eu decidi começar o meu. E porque ele mandava. Falava, amiga, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falava, não, eu não consigo. Você tem que fazer. E eu não acreditava mesmo. Era como se, na minha perspectiva, na minha lente, eu não era nada. E eu não ia conseguir nunca ser algo. Então, assim, por isso que eu friso muito sempre essa questão de bullying, essa questão nas escolas, de autoconhecimento, que é o que falta muito de ser falado nas escolas, da terapia, quando ainda é muito jovem. Porque a gente não entende. E tudo que você escuta quando você é muito novo acaba se tornando uma verdade quando você é mais velho também. Então, se você não quebra aquilo, você não cura aquela cicatriz, você não vai passar de fase. E você não vai avançar. Você vai sempre acreditar no que te falaram lá na escola. Já teve caso de professor virar pra mim e falar, você não vai ser ninguém se você continuar assim. Porque eu falava muito, porque eu era muito comunicativa, porque eu gostava de fazer as pessoas rirem pra mim. Se alguém estivesse rindo de mim, ou rindo pra mim, ou rindo da minha cara, eu tava bem. Entendeu? Então, assim, era difícil de entender isso na época. E hoje eu entendo perfeitamente que é exatamente quem eu sou hoje. Mas eu tive que passar por um processo muito grande de terapia, de autoconhecimento, e de muitas coisas de aceitação pra eu conseguir me posicionar da forma que eu me posiciono hoje. E não é fácil. Por isso que eu sempre tento frisar isso pra quem me segue, pra que isso não se torne o que eles escutam, das outras pessoas, não se torna uma verdade pra eles. O que é muito difícil. É muito difícil. E nesse momento que você sofria bullying no colégio, você sempre teve o abrigo ali do Lucas, ou não? Depois, né? Assim, eu conheci o Rangel, eu já tava mais... Já era... Era como se... Foi quase no final da escola. É, e é como se já fizesse parte da minha vida o bullying. Sabe? Era difícil alguém não fazer bullying comigo. Por quê? Porque eu acho que é assim. Eu também me perguntava muito isso quando eu era mais nova. Porque eu falava, gente, tá, não sou maravilhosa. Eu achava que era por conta do meu aspecto físico. Então, eu sempre pensava, um dia eu vou ser bonita e todo mundo vai parar de fazer bullying comigo. Mas a verdade é que não era só sobre o aspecto físico. É porque quando a pessoa, ela se abre demais, ela fala muito, ela acaba dando o direito das pessoas falarem com ela e falarem dela. Então, eu mudei de escola muito nova e fui pra uma escola que tinha um ensino muito superior de onde eu estava. Então, começou um bullying também pela minha inteligência. Um bullying pelo meu aspecto físico, pelo meu jeito de ser. E assim foi. E foi só crescendo. E quanto mais tempo passar, parecia que só piorava. Troquei de escola, só que uma escola era perto da outra. Quem saia de uma escola ia pra outra. E assim, ia bullying do lado. Você era o alvo, sempre? Sempre, sempre fui. E qualquer pessoa que você para e perguntar, vai falar que eu sempre fui o alvo. Hoje, alguma das pessoas mandou mensagem? Depois que você... Demais! Depois que você conquistou a inseguridade? Demais, demais. Sempre acontece. Nossa, sempre acreditei. Não, isso aí acho que não. Ninguém nunca teve coragem. E passou essa vergonha, né? Não, ninguém nunca teve essa coragem, não. Mas uma amiga, que na verdade, na época da escola, não era tão minha amiga, a gente voltou a conversar. E ela me contou de um caso muito assim, que foi muito marcante na minha vida. E ela me contou o lado das pessoas que fizeram o bullying comigo nesse caso. E eu falei, cara, eu não imaginava que era tão assim. Ela falou, Dani, as pessoas realmente te pregavam pra Cristo. Você era o alvo. E às vezes, as pessoas, igual no caso dela, porque ela era coreana. E ela tinha muito medo que fizessem bullying com ela. E aí ela entrou na escola junto comigo. E ela me falou, Dani, quando eu percebi que você poderia ser o alvo, a primeira coisa que eu fiz foi me juntar com as pessoas que poderiam te agredir pra não ser agredida. Então, muitas das pessoas que estavam me apontando e me agredindo e tudo mais, é porque tinham medo que fizessem com ela. E foi exatamente o que a Erika me falou. Ela falou, amiga, eu fazia isso porque eu tinha medo de que fizesse comigo, então eu ia lá e fazia primeiro com você. E aí ela tinha criado uma página no Facebook. Gente, tinha uma página no Facebook pra me zoar. Eu não conseguia falar em público até um certo tempo na faculdade que eu comecei a realmente voltar ali a aprender, a falar em público, enfim. Mas eu não tinha a capacidade de falar em público porque quando eu ia apresentar trabalho, eu tava apresentando trabalho, levantava a plaquinha no fundo da sala, burra. Levantava, ah, você sempre ria, e aí você escutava só as risadas. Então, assim, isso foi me travando de um nível que eu não conseguiria estar aqui conversando com vocês hoje. Nem trabalhar com comunicação, né? Fazer vídeo falando. Nunca, nunca. E eu fiz faculdade de jornalismo até o sexto período. Aí eu interrompi porque eu comecei a publicidade, mas eu lembro que na faculdade de jornalismo eu ainda tava meio travada. Eu fiquei travada muito tempo, gente. Muito tempo. Que aí as meninas iam apresentar trabalho, eu falava o que elas tinham que falar, mas eu não ia lá falar. Não conseguia. Aí depois de muito, sim, que eu fui melhorando, sabe? Mas é um processo. Eu acho que tudo na vida é um processo, né? A gente precisa passar por certas coisas pra gente ir crescendo. E você foi quebrando essas barreiras, né?